Olá galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje os 10 melhores smartphones para a gente comprar agora em 2022 do começo do ano até o final do ano, acho que vai ser boas opções porque tem celulares aqui que são mais novos que ainda talvez você nem encontre direito para comprar aqui, mas são celulares bons pelo preço certo e a gente vai comentar aqui então vou pôr essas caixas do lado, a gente vai falar de um por um, é demorado mesmo, mas é assim para não ter erro, não ter problema na hora de comprar então é isso aí, a galera quer e a gente vai fazer, então já clica no gostei e se inscreve aí, no começo mesmo, você fala assim mas Luca, nem começou, já é já, primeiro aqui começando do mais barato para o mais caro, tem Xiaomi, tem Motorola, tem Samsung Samsung e só por enquanto, a gente vai fazer mais vídeos desses, mas esse aqui é um dos mais importantes que a galera curte demais então já fortalece no like aí rapaz, o primeiro, Redmi 9 Activa, aí você fala assim, Redmi 9 Activa, eu nem conheço, que celular que é esse aí? Xiaomi, meu amigo, uma versão indiana que veio para o Brasil, é que agora ele ficou um pouco mais caro essa versão que eu tenho porque eu paguei mil reais nesse smartphone, mil e cem reais e acredite se quiser, ele tem 6 GB de memória RAM o que é muita coisa, meu, a gente pega um celular, bonitão, leitor de impressão digital, ó, vídeo rápido para vocês USB, é, USB, ó, em cada fone de ouvido, 3 câmeras, alto-falante aqui embaixo, micro USB, tela bem grande Full HD de 6.53 polegadas, processador para rodar qualquer jogo, meu, não é nenhum super processador porém, a gente tem aqui um Helio G35 4 GB de RAM ou 6, né, 6 GB de RAM, que no caso esse modelo meu tem 6 GB de RAM deixa eu ver para vocês aqui, ó, 6, 6, então, meu, é o celular mais barato com 6 GB de RAM que eu comprei e o preço dele está subindo demais, porém, a gente ainda encontra por menos de mil reais resumindo esse smartphone, tela bem grande, Full HD, bateria de 5.000 mAh para rodar o dia, para aguentar o dia inteiro 6 GB de RAM para fazer suas tarefas com tranquilidade, dá para jogar um joguinho ou outro também sem esquentar a cabeça eu instalei PUBG aqui, né, então a gente consegue jogar PUBG com tranquilidade também, está super atualizado o celularzinho bem bacana, bem interessante por menos de mil reais a câmera não é o forte dele, mas olha algumas fotos tiradas aí com o Redmi 9 Active câmera principal de 13 megapixels e a frontal de 8 o celularzinho bacaninha pelo preço, até mil reais, mil e cinquenta, é uma opção legal já que a gente não tem muitos aparelhos aí nessa faixa de preço aqui no Brasil agora o próximo, o próximo vocês já vão começar a falar, estão animados, estão legal, estão melhorando esse vídeo aí que é o nosso Galaxy A22, a Samsung não lança, mas não libera para nós aqui do Brasil esse Galaxy A23, né, que pode ser um novo sucesso no Brasil porque esse smartphone aqui, o Galaxy A22, inclusive está aqui em minhas mãos esse celular aqui, mas ele é bonito também, né, tem quatro câmeras, tem uma tela aqui de 6.4 polegadas HD Plus processador Helio G80, que já é um processador bem mais potente é o mesmo processador que a gente tem no Galaxy A32, que é bem mais caro e esse celular aqui custa mais ou menos um mil e cem reais você fala assim, poxa, é o mesmo processador? e é? é o mesmo processador e é a mesma bateria então se você pensa em desempenho, fala assim, eu quero jogar, eu quero usar o smartphone, eu quero que trave eu não quero que trave, ele vai fazer a mesma coisa que o Galaxy A32 além disso, tem uma tela AMOLED, 6.4 polegadas tem uma bateria de 5 mAh para aguentar o dia todo câmera principal de 48 MP e a frontal de 13 assim, ele não é foco, câmera e nada disso mas ele vai ter uma tela legal, grande, AMOLED, desempenho para rodar tudo mesmo do Galaxy A32 e uma bateria para o dia todo pelo preço, acaba compensando demais a minha smartphone está na faixa de mil e cem reais não sei por quanto tempo, se você quiser comprar link na descrição, que você ajuda a nós ainda vamos para o próximo, vamos para o próximo que já deu aqui, ó 4 minutos de vídeo o próximo é o Redmi Note 11 meu amigo, esse aqui está vendendo igual água deixa eu ver se eu acho a caixa dele esse aqui, ó, Redmi Note 11 bom, e o Redmi Note 11, ele é esse smartphone que eu tenho aqui que a gente gravou o vídeo dele esses dias o azul, bonitão esse smartphone é a coroa desse vídeo é um dos smartphones que mais está bombando e vai bombar esse ano até o meu, porque esse Redmi Note 10 há pouco tempo atrás ainda estava sendo muito vendido só que dura um ano vendendo igual doido, todo mundo comprando porque ele é bom e barato e é isso que a gente quer, o meio termo entre um custo-benefício então é isso que a gente quer e aqui a gente tem porque o celular é bem bonito ele custa mais ou menos R$1.200, R$1.200 e pouco meu, precinho sensacional porque ele tem aqui câmera de 50 megapixels é um celular dos mais bonitos desse vídeo tem o outfone estéreo sai o áudio tanto aqui em cima quanto aqui embaixo e isso, você só encontra em celulares top de linha em iPhones, todos os iPhones tem o outfone estéreo que é diferenciado sai o áudio aqui e aqui é diferenciado além disso você tem cada fone de ouvido infravermelho esse infravermelho a gente consegue controlar a TV ar-condicionado direto do celular já tem o aplicativo aqui tudo certinho ele tem o leitor digital aqui na lateral vou desbloquear para vocês verem rapidão, funciona de boa e desbloqueado a gente tem uma tela AMOLED de 6.43 polegadas Full HD com a taxa de atualização de 90 Hz e eu esqueci de falar o Galaxy A22 também tem 90 Hz que é uma tela mais fluida que a maioria dos smartphones ou seja, tem uma das melhores telas com 90 Hz ou seja, os pretos são realmente pretos isso te ajuda a economizar bateria é uma telinha sensacional e 90 Hz significa que ela é mais fluida para quem vai jogar ou utilizar o aparelho meu, é diferenciado é o dobro é o dobro, dobro não né é o dobro da fluidez da maioria dos outros celulares então meu, telinha diferenciada como se não bastasse a câmera de 50 megapixels olha algumas fotos aí com a Gcam e eu não vou falar mais nada o que vocês acharam dessas fotos aí? câmera principal 50 megapixels sensor da Samsung e a frontal de 13 o celularzinho está interessante e, para completar bateria 5.000 mAh dura o dia todo e roda qualquer jogo da Play Store sem esquentar a cabeça ele tem um dançador da Qualcomm Snapdragon 680 então ó, ele roda qualquer jogo de boa de boa vocês viram aí que eu estava rodando o PUBG meu, com tranquilidade sem esquentar a cabeça roda de boa como ele tem 4 GB de RAM Snapdragon 680 tem versões de 128 ou 64 GB de germazamento mas dá para você colocar cartão de memória nas duas e ele já vinha atualizado com a MIUI 13 então, meu sensacional você tem todos os recursos da Xiaomi nesse smartphone se você quiser comprar link na descrição é só entrar na Amazon Brasil lá, parcelar em 10x100 juros e é uma das melhores opções espero que o preço não suba mas, a galera está curtindo bastante esse aparelhinho aqui é um das que merece destaque nesse vídeo aqui o próximo vamos pegar um iPhone agora iPhone XR por quê? esse smartphone eu fiz até um vídeo ano passado falando assim meu, não compro iPhone XR ele não vale a pena porque esse celular aqui custava 3.700 reais e o 11 4 você fala assim poxa, não dá né 3D então um celular bem melhor agora eu encontrei ele esses dias no submarino por 2.700 reais o novo então eu falei pô, novo 2.700 acaba sendo interessante por quê? ele tem uma tela de 6.1 polegadas ele tem um processador A12 Bionic e esse processador é capaz de rodar qualquer jogo da Apple Store com tranquilidade realmente ele é muito muito potente ele tem 3 GB de RAM mas é o que ele precisa para rodar tudo ele faz mais ou menos quase 500 mil pontos no AnTuTu Benchmark se a gente pegar um Galaxy A32 faz 200 e poucos então assim meu o celular ele é muito potente ele faz a mesma pontuação que um Poco X3 Pro quase enfim com um iPhone 11 então ele é muito potente é um celular que vai durar pelo menos aí uns 3 anos no mínimo de boa sem que você pense em ter um problema o legal é que já tem uma bateria maior câmeras de 12 megapixels filmem 4K então é um celular para você não esquentar a cabeça tem carregamento sem fio tem um infravermelho um celularzinho bem completo para quem quer entrar nesse universo da Apple não é o mais barato mas tem que colocar um iPhone na lista né a galera quer comprar um iPhone às vezes esse ano então você fala assim se eu encontrar um iPhone XR com a diferença aí de mil reais de um iPhone 11 pode ser uma boa opção se ele tiver de 3 mil reais para baixo mais que isso aí você começa a pesquisar o iPhone 11 que a gente vai comentar daqui a pouco também o próximo smartphone é o Moto G31 que a gente já gravou para vocês já saiu o vídeo aqui no canal e ele tem ele está custando mais ou menos dois mil e quatrocentos reais caindo muito preço foi lançado por quase dois mil e ele tem uma tela de 6.4 polegadas AMOLED Full HD um processador Helio G85 4GB de RAM 64GB de mais da mente ou seja roda qualquer jogo da Play Store bateria de 5.000 mAh para durar o dia todo câmera principal de 50 megapixels com sensor da Samsung e a frontal de 3 um celularzinho bem interessante que se ele chegar a custar o preço do Moto G30 1.100 reais vai ser uma boa opção para o pessoal enfim está bem bonitinho também o Moto G31 e mais um iPhone como eu falei para vocês iPhone 11 a gente já fez bastante vídeo dele aqui no canal ele é um iPhone que é o custo-benefício do ano a galera está se é um iPhone a galera quer comprar está indo no 11 porque ele é bem mais barato que o 12 não tem tanta diferença para o 12 e assim do XR para ele não tinha tanto preço então ele estava no meio sendo o melhor dos dois lados então ele estava sendo bem melhor do que o XR e não tão diferente do 12 para pagar tão caro então o iPhone 11 é o dos que mais está vendendo ele não é muito barato mais ou menos 3.800 reais 3.700 varia o preço bastante mas ele tem uma tela de 6.1 polegadas Full HD um processador já mais potente o A13 Bionic ou seja é muita potência só para você usar em 4 anos sem esquentar a cabeça daí para lá recebendo atualizações câmeras bem boas principalmente você usa redes sociais trabalha com isso é front XR e o 11 vai te suprir muito bem então você vai ter um celular que tem uma bateria já bem melhor já consegue passar o dia todo então você tem uma tela legal câmeras muito boas bateria para o dia todo tem NFC tem carregamento por indução é bem completo tem uma bateria legal áudio legal então só é premium que acaba não é muito barato porém uma das melhores opções de iPhone a gente pensava entre o 12 o 11 o XR o XS acaba sendo a melhor opção de todas iPhone 11 então aqui nesse vídeo Redmi Note 11 iPhone 11 são os que mais valem a pena entre Android e iPhone por enquanto outro aparelho que chegou agora mas já fez um grande sucesso é o Poco X4 Pro porque ele já tem esse novo design bem bonitão câmera de 108 megapixels a gente tem a mesma pegada do Redmi Note 11 entrada de fã de ouvido alto-falante aqui em cima tem câmera vermelha para controlar a TV e ar-condicionado na parte de baixo mais um alto-falante USB-C e a gaveta aqui do slot de chip e cartão de memória e o legal que ele é 5G então isso é um diferencial e nos próximos anos vai ser um celular que você vai comprar e fala assim poxa, legal 5G é importante e assim ainda não é tão mas pode ser que fique ó tem um leitor digital aqui na lateral que também funciona muito, muito bem opa, já entrou aqui no Google, rapaz e aqui ó a gente tem uma telinha também maravilhosa essa tela aqui já não é de 90 Hz ela é de 120 Hz ou seja mesma tela que a gente tem no iPhone 13 rapaz o bichinho é top demais pelo preço a gente foi aqui em configurações a tela a gente consegue ativar aqui a taxa de atualização para 120 Hz o que é excelente e incrível se você for jogar fazer qualquer coisa um monstro no quesito tela um storyzinho bem completo tela de 6.67 polegadas AMOLED Full HD o processador dele é o Zepreggle 695 porém é um processador 5G dá conta de rodar qualquer jogo com tranquilidade muita gente ainda critica ele que não é a melhor opção não sei o que mas a ideia é que eu já peguei alguns preços dele aqui no Brasil com algumas lojas que a gente tem acesso e ele já chegou mais barato do que o Poco X3 Pro então assim ele é o Poco X4 ele não é tão potente porém ele já está sendo vendido por R$ 1.900 e o Poco X3 Pro quando chegou era R$ 2.300 então a diferença já começou bem grande no lançamento agora imagina futuramente esse celular aqui por R$ 1.600 uma boa opção sim porque a 5G roda qualquer jogo da Apple Store da Play Store a Apple Store eu confundo demais com tranquilidade a gente tem aqui o Game Turbo vocês podem ver a GPU 0% então assim ele consome muito muito pouco mesmo ele dá conta de tudo é um processador que dá para quase equivaler a um processador de um iPhone XR que é bem bem mais caro então assim eu não vou nem precisar entrar na partida que vocês sabem que roda de boca que vocês estão vendo deixa eu tampar respeito o PUBG aqui rapaz então vamos sair aqui roda de boa além disso 5G bateria de 5.000 mAh para durar o dia inteiro o carregamento de 67 watts ou seja você carrega essa bateria muito mas muito rápido mesmo tipo o dobro da potência de um pouco X3 Pro a Redmi Note 11 carrega muito rápido então em alguns minutos você já tem muita carga mesmo para vocês terem ideia a maioria dos celulares carregam entre 30 e 20 então imagina que 67 watts é muita potência na hora de carregar e ele também tem NFC para você fazer pagamentos por aproximação um celularzinho bem completinho nem mostrei a caixa dele também está aqui 5G e também tem NFC tem 8GB de RAM e 6 versões de 6 e 8GB de RAM celularzinho completo demais e mais uma opção que está chegando no Brasil e a galera está querendo bastante Redmi 10 Prime está na faixa de mais ou menos R$ 1.500 e já é um celular com 6GB de RAM o que é bem interessante ele tem uma tela de 6.5 polegadas IPS Full HD processador LG 88 4GB de RAM ou 6GB de RAM que é a versão de R$ 1.500 e meu ele faz uma pontuação de 250 mil pontos do benchmark bateria diferenciada de 6.000 mAh a maior bateria dessa lista 50 megapixels a câmera principal e a frontal de 8 um celularzinho bem diferenciado a linha Redmi 10 Prime também veio lá fora mas um celularzinho bem legal a galera está buscando bastante cogitando muito comprar esse aparelho ele e o Redmi 10 mas o Redmi 10 Prime acaba tendo mais memória RAM e sendo uma boa opção para ser mais ágil para muita gente outra opção que eu reparei que caiu muito preço foi esse aqui Galaxy A52 praticamente o ano inteiro sendo vendido de R$ 1.900 a R$ 2.000 mais de R$ 2.000 principalmente no seu lançamento então é um celular bem caro e é um celular muito interessante porque ele é o único dessa lista tirando os iPhones que é a prova d'água e realmente a prova d'água é o Galaxy A52 então eu falei meu é legal ter uma opção porque eu gosto dos celulares a prova d'água e é mais um celular completo que seja a prova d'água e o Galaxy A52 hoje a gente consegue encontrar ele por mais ou menos R$ 1.600 R$ 1.500 que é um preço muito interessante pelo que ele tem para oferecer a galera às vezes fica por conta dele ter sido caro o ano inteiro e fala assim ah não vale a pena mas ele vale sim a pena por esse preço porque ele tem tela de 6.5 megapixels super AMOLED meu telinha top demais processadores na prega 720G 6 GB de RAM 128 GB ou seja roda qualquer jogo da Play Store ele é bem mais potente que a maioria dos aparelhos nessa faixa de preço meu top demais ele faz mais ou menos 350 mil pontos no Antutu Benchmark então celularzinho bem completo tem uma bateria de 4.500 mAh que assim dá para durar o dia todo câmera principal de 64 megapixels com sensor Sony o que é muito bom e a frontal de 32 então assim tem um destaque em câmeras destaque em desempenho é a prova d'água o que é muito muito difícil meu celularzinho bem bem completo a tela as melhores que você vai encontrar então por R$ 1.600 para quem quer uma opção da Samsung um excelente smartphone que a linha 50 da Samsung fez já muito sucesso o 51 fez muito sucesso o 50 agora esse aqui subiu muito o preço mas talvez esse ano ainda ele seja o ano que mais venda porque o celularzinho é legal e por esse preço uma opção bem diferenciada e a prova d'água que é muito importante também e por último mas não menos importante o rei o monstro o Poco X3 Pro não sei até quando esse smartphone vai ser uma boa opção porque ele já está ficando velho entre aspas velho de lançamento mas por mais que ele seja mais antigo que nem o XR meu sorte tem 3 anos eu estou fazendo o vídeo dele aqui esse smartphone é a mesma pegada ele é tão bom que ele ainda está aqui e ele está aqui em algum lugar mesmo quer dizer ele não está aqui ele está lá está em algum lugar aqui no estúdio porque é um sorte que todo mundo está gravando com ele agora aqui porque meu o celularzinho top demais o Poco X3 Pro esse celular que vocês estão vendo ele tem uma tela de 6.67 polegadas IPS Full HD 120 Hz ou seja a mesma tela do iPhone 13 só não é AMOLED então ele já perde nesse quesito entre aspas o Poco X4 que eu acho que se ele for mais barato pode ser uma opção legal para substituir o Poco X3 Pro mas esse smartphone o destaque dele é desempenho porque 6 GB de RAM ele tem um desempenho para rodar qualquer jogo no máximo não é no mínimo não é no máximo com tranquilidade esse processador que a gente tem aqui o Snapdragon 860 ele faz mais ou menos a pontuação de um iPhone 11 um pouco mais potente que um iPhone 11 então você fala assim poxa o celular custa quanto? R$ 1.700 mais ou menos R$ 1.700 R$ 1.800 para fazer a mesma pontuação de um celular de quase 4 então você fala poxa metade do preço menos que a metade e mais potente isso mesmo então aqui a diferença está em potência além disso câmera de 48 megapixos com sensor Sony então você tem câmeras muito boas um excelente desempenho uma excelente tela bateria 5 mil mAh para durar o dia inteiro alto fonte estéreo você tem o leitor digital na lateral que funciona muito bem e NFC então o celular muito completo muito potente aqui o que ele recebe muito é potência para você usar muitos anos sem se preocupar se ele vai travar ou não então o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixa o like deixa eu pegar meus celulares aqui um dos meus favoritos aqui né que eu acredito muito nesse ano que possa vender demais então espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreve no canal comenta uma sugestão de um próximo vídeo e é isso aí galera valeu tchau